Vamos passar. Passando pelos corredores estreitos. E tem um som sinistro. Tem uma caixa aqui pra o anormossauro puxar. E ali mais um puzzle, né? Duas travas no portão. E lá tem que levar uma caixa. Tem um portão de metal. E ali pra cima dá pra subir também. Ah, ferrou, né? Agora fiquei confuso, ó. Tá, vamos fazer o que eu acho que tem o que fazer. Vou botar um aqui. Larga. Boa. E agora largam ali em cima também. Abri a primeira trava e a segunda deve ser só com o macaquinho. Abriu ali, ó. Ó que coisa bonita. Vai, Spider Monkey. Boa. Muito bem, Flipper. Vai ganhar um Biscoito Scooby depois. Olha que bunda de macaco. O cara não tem bunda, né? É uma coisinha. Ai. Fico olhando a bunda de macaco. Fico mesmo. Algum problema? Ativar com água isso aqui. Abri o portão. E agora é só puxar a caixa, né? Vou puxar essa aqui porque a outra tá ativando um sensor. Eu acho mais sensato se só precisar de uma levar essa aqui. Será que ela passa por esse negócio estreito? Espero que sim. Ah, tá. Tem que trazer as duas. Uma aqui. Já... Já prendeu ali, né? Não solta mais. E outra do outro lado. Agora vai pra esquerda. É engraçado que eu quase nem toco, né? Meio com o poder da mente. Pronto. E tem uma alavanca aqui. Agora puxa. Força na peruca. Força na peruca, menino. Vai. Mas eu não tenho peruca. Ai, quebrei. Ai, como eu sou do mal. Sou muito mal, velho. Vai girar tudo, né? 360 graus. Mentira, 180. Se xiu, ó. Isso não faria nenhuma diferença, né? Trazer as caixas pra cá. Agora tô trabalhando de graça aqui, né? Legal. Opa, é aqui. Puxa. E leva. Você vai aqui. E a sua amiga caixa vai pro outro lado. Mas as duas são caixas. Silenciou. Vou botar aqui. Encaixar. Eu falei pra encaixar. Vamos, ângulo. Me ajuda? Ah, tá. Aqui. Abriu. Quebrar essa caixa aqui. E vamos lá. Meu design gerou um tubo, né? Ah, mais um save. Meu Deus. Agora, porra, ficou séria, cara. Vai dar merda, produção. Eu tô falando que isso aqui vai dar merda. Olha o macaquinho. Ô, 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 ô. Eita. Cheguemos num momento importante. Uh. Enormossauro. Você é pequenininho perto dele ainda, velho. Olé. Caraca, que humiliation, velho. Tchau pra ti, velho. Você comeu o Kumonumi. Não comi não, hein? Vixi. Vixi. Morreu tão fácil assim? Isso é muito lixo. Legal. Ultimatrix must complete Potis Altiari. Ultimatrix Omnitrix must complete Potis Altiari. E agora sim. Agora monta. E virou o Omnitrix sagrado. Transforma lá, velho. Pronto. Estou surgindo. Eu sou um dinossauro e meu pau é gigantesco. Gigante. Agora sim. Luta de Megazord. É assim que eu gosto. Isso aqui me lembra um jogo de Super Nintendo. Ah, é? Eu também tenho meus truques, velho. Relaxa. Toma. Receba. Só desviar dos ataques dele que não vai ter zika. Eles andam bem devagar, né? Ai. Também tem o raio, tá? Bandidão. E meu Kamehameha aumentado dez vezes. Receba. Opa. Agora Quick Time Event. Toma. Porrada. E isso destrói os prédios. Mais uma. Soco. Ai, nas costelas. Tchau, velho. Você já era, velho. Você já... Opa, você tá pulando. Sabe de pular, sapo cururu. Ô, louco. Que isso, brother? Olha o que eu faço contigo. É só não ir pra cima daquilo, velho. Fica a dica. Toma. Ai. Agora o laser machuca. Toma. Me seba. Para de pular. Sapinho cururu. Aí ele tá reduzindo. Ai, meu Deus. Ai, é. Ele me prendeu, ele me prendeu, me prendeu, me prendeu. Caraca, velho. Você é do mal. Você é cruel. Você é vagabundo, rapá. Olé. Essa batalha tá muito fácil. Eu espero que não seja só isso. Senão o final do jogo é fácil pra caramba. Ó. Mais um click time event. Sempre eu dando pau nele, né? Nossa, velho. Deu um golpe de um ai-tai aí na nuca do outro e já era. E agora... BOOM. Nossa. Que estupro, velho. E o outro não morre, né? Não. Pum. Vamos entregar pro zon. Marejei. Toma. Toma o meu raio laser. I'm firing my laser. Não. Ai. Vai criar outra, né? Ah, não. Ele vai usar o laser. Só que o PP deles parece infinito. O meu não, né? Vou não. Quero não. Posso não. Minha mulher não me deixa não. Receba meu raiozão. Ai, ele me prendeu. Maldito. Sama. Baca, velho. Ah, é? Toma, meu raio. E eu vou te estuprar, cara. É só mais uma coisa aqui pra eu acabar contigo. Eu vou te dar uma cabarati. Para de usar o raio, apelão. Toma. Tô resistindo bem até, velho, ao raio dele. E agora... Toma. Nossa, ele não para de apelar agora, velho. Toma, então. Também tem, cara. Receba. Derrotei? Venci? Venci. Muito fácil, cara. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ó, o Omnitrix fodão. O Omnitrix fodão. Não. Ataque supremo. Chupa, neném. Vai ser banido por quinto dos infernos. Uh, olha o cometa ali. Ai, que delícia. Tem gente que enfia uma estrela no rabo. Aí vira cometa. Limpou toda a atmosfera da terra. Mas, ah, bagual. É nu. É disso que eu tô falando, cara. Isso vai tornar o meu trabalho tão mais fácil. Aposto que dura pra sempre. Ah, ô, droga. Sério mesmo. Só foi uma transformação isso aí. Só foi foda. Estão ligando pra ele. Ei, Jimmy. O que que manda? Aí ele falou que um novo trailer do filme do Super Sumo 2 tá disponível na net. Que inútil isso, cara. Ah, bem. Eu tava te espionando mesmo. Eu tô, tipo, agora, totalmente monitorando aquele maluco que você tirou no espaço. Isso foi tão tremendo legal, por exemplo. Parece que ele saiu na lua e depois desapareceu. Impossível. Aquele gigante lá, ele pousou na lua e desapareceu. Ô, louco. Como é que o cara consegue ver as imagens todas, velho? Ele hackeia satélite? É isso mesmo, produção? Ó, a cena ali, ó. Foi pra lua mesmo. Se quebrou todo. Não vi ele sumir ainda. Tô vendo ele. Sumiu. Ficou pequenininho. Ah, tá. Ah, eu lembro desse cara, velho. Esse cara é muito sem vergonha. Te amaldiçou, Ben Tennyson! Te amaldiçou, Ben Tennyson. Ele falando ali que ele passou um ano, né? Preso lá naquele subespaço cósmico, reunindo toda a energia dele pra derrotar o Ben. E agora, seus planos foram totalmente frustrados. Não pode ficar pior. Ó, agora o cara querendo se vingar. Nossa, com uma chave inglesa. Tchau, velho. Au, au, au. Au, au, au. E a terra ali, segura. Não, a cara não, a cara não. Mission complete. Vamos ver o que tem mais. Quero salvar. Quero. E acho que fine. Os créditos. Bom, pessoal. Pessoal, pessoal é bom, né? Pessoal, agradeço aí quem acompanhou o detonado do Ben 10 Comics Destruction comigo. Provavelmente o próximo detonado que eu vou estar fazendo vai ser de um Pokémon. Provavelmente o Pokémon White 2. Começando já na semana que vem. Ou nessa semana mesmo, tá? Muito obrigado aí pela ajuda. Esse aí foi o meu primeiro detonado oficial. Espero que vocês tenham curtido. E de novo, obrigado por acompanhar até o fim. Um grande abraço no coração. E até o próximo vídeo aqui na Ultimate Game BR. Tchau, pessoal. Falows. Até a próxima. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.